Bem, seguimos agora do Felipe, direto da redação integrada para o Sul do Estado, com a participação da Morgana, de um sujeito suspeito de importunar sexualmente mulheres e crianças. Ah, e o que acontece? Ele é encontrado, amarrado, em um poste em Criciúma na noite de ontem, ou seja, um crime e depois outro crime. O suspeito do primeiro crime e depois o suspeito vira vítima, porque a sociedade não pode, não deve fazer a chamada justiça com as próprias mãos. Embora, numa situação deflagrante, que eu não sei se é esse caso, mas a Morgana vai falar, acredito que não, qualquer um pode deter uma pessoa e acionar a polícia para que ela chegue. Mas ali eu acho que não era flagrante, eu acho que era suspeita de envolvimento dele, aí necessita de uma investigação da polícia. Ô Morgana Salvador, o que você tem de detalhes para a gente dessa ocorrência? Um ótimo início de noite, a informação ao vivo é contigo. Boa noite, Zanotto. Boa noite a todos. Exatamente, um homem suspeito de importunação sexual, principalmente com crianças e mulheres, acabou sendo encontrado pela polícia militar preso em um poste. Ele estava com diversos ferimentos, Zanotto. O homem, ainda segundo a polícia militar, quando ele foi encontrado, não havia nenhum popular próximo, mas nem mesmo ele soube dizer o que havia acontecido. Pessoas acabaram relatando para os policiais que atenderam a ocorrência, que ele já havia mostrado o órgão genital em outros momentos, inclusive naquele mesmo dia, durante a tarde. Esse fato aconteceu na noite de ontem, no bairro Santo Augusta, aqui em Cricioma. Ele foi encaminhado, ele foi atendido pelo SAMU, encaminhado ao Hospital São José, Zanotto. Certo, então vamos continuar também acompanhando esse caso para ver o que vai ser feito agora com a autoridade policial, a polícia judiciária, que é a polícia civil.